Música Muito bom dia para todas sarangenses, amiga e amigo que acompanha as nossas informações, o Vitor Hugo Correa. Estamos falando aqui da BR-376, que passa aqui no município de Sarandi, né? Na passagem de hoje, fechou realmente, né? Essa novela teve fim, mas fica a tristeza para os sarandienses que precisam disso para atravessar do outro lado, né? Como o pessoal fala, vai ficar dividido a cidade de Sarandi no meio, vai ficar dividido sim. Faltou forças do nosso município e também das nossas autoridades, por quê? Já que fechou, agora tem que dar uma resposta mais positiva ainda para a população, né? De começo já não deveria fechar, né? Tem muitas forças, deputados que foram eleitos, teve voto do sarandiense e agora fazer o quê? Vai ficar difícil para o sarandiense? Vai? Isso é horário de pico? Muitas pessoas passam, a congestionamento vai ficar difícil sim. Então, mais uma vez, as autoridades já estão fazendo alguns planos, alguns projetos para implantar a Rati, porque vai cortar a cidade de Sarandino, ainda mais para quem necessita, vamos dizer, para ir para o UPA ou algo ali na saúde, vai ter que ir do outro lado. E o pessoal aqui da Zona Norte não vai conseguir, não vai ter muito acesso, só vai ter pela Avenida Borsari Neto. Então, vai ficar difícil, sim, vai ficar muito difícil para o sarandiense, que vai necessitar. E o Vitor Hugo está aqui filmando para vocês o fechamento, o cruzamento aqui da Avenida Rio de Janeiro, na cidade de Sarandie. E o Vitor Hugo está aqui filmando para vocês o fechamento aqui da Avenida Rio de Janeiro.